Fala aí galera, beleza? Sou o Jack Nunes e mais um vídeo aqui novamente com Dragon's Dogma Dark Horizon E é o seguinte, a gente veio aqui no Shadow Forte, vídeo passado, pra quem não viu, cara, recomendo Eu acho que foi o melhor vídeo que eu já gravei na minha vida, é... gostei pra caramba do vídeo Mas, cara, foi loucão, mas agora a gente tem que continuar, né? Então, vamos ver aqui, o que tem aqui, aparentemente aqui não vai ter nada de importante Nossa, deu uma travadinha ali, que engraçado, acho que eu nunca vi esse jogo dar um... Eita, duas travadinhas, cara, mau sinal, esse jogo eu nunca vi dar uma, deu duas, né? Então, há problemas Cara, deixa eu ver isso aqui, eu não vim aqui de propósito, eu caí sem querer, mas... Depois eu vi que tinha esse... Ah, aqui aparentemente é um local de uma cidade, porque eu não tô gastando stamina pra correr, nem pra pular Interessante Antes só, só deixa eu vir aqui em Quests Ahn... Tá, eu acho que essa Quest é a que eu queria mesmo É... Area, ok Ahn... Tá, é exatamente a Quest que eu queria Beleza Cara, deixa eu só ver isso aqui Tá Beleza Então, vamos ver aqui como que faz pra entrar Será que tem que conversar com os caras, não sei Ahn... Tá, tá fechado Ahn... Vamos ver aqui, conversar com o cara Como que tá o dia Pô, só isso? Tá de sacanagem Como foi o dia pra vocês? Caraca, os caras realmente só falaram isso Caraca, cara Ferrou-se Porque... Hãn? Será que dá pra pular aqui? Não Cara, como que eu entro aqui? Eu preciso dormir, velho Eu preciso dormir, porque pra quem não viu o vídeo passado Eu recomendo muito, muito mesmo A gente tá com um dragão ali fora, então tipo... Não me ajuda muito, né? Caraca, cara Cara, como que a gente entra aqui, velho? Eu... Eu não sei Eu realmente não sei É... Cara Fazer o seguinte Deixa eu ver se eu tenho algum item Opa, o que é isso aqui? Ahn... Ponto íntegro no Arches? Hum... Ok É... Vamos ver se eu tenho algum item aqui, cara Que... Caraca, a gente tá average Caraca, mano Ahn... Ahn... Que a gente tá lotado disso aqui Cara, deixa eu deixar tudo com... Mas daí... Eu dei um só pra dar todos Ahn... Beleza? Tá, vamos deixar com ela aqui Aí depois a gente pega, né? Beleza Ótimo Legal Aí, boa Já voltou pra... Pro normal ali Beleza A gente pegou uma espada, cara Hum... Interessante É... Da hiena Legal Ahn... Deixa eu ver... Agora a gente tá normal? É isso? Acho que sim Beleza Cara... É... É... Eu ia ver se eu tenho algum item, né? Tipo, pra fazer uma fogueira Alguma coisa assim Pra dormir Cara, aparentemente Eu não tenho nada Caraca, cara Ferrou-se Nossa, na moral Deixa eu dar um quick save aqui Quick save não, né? Eu continuo falando isso É um save comum Cara, ferrou, cara Ferrou muito Porque... Eu não tô afim de voltar lá não, mano Na moral Deixa eu ver aqui Se tem alguma coisa interessante É... Não Óbvio que não Aqui também não dá pra sair Cara... Deixa eu ver aqui Hum... Cara, eu tô procurando em algum lugar Onde que daria... Caraca, a gente tem bastante disciplina Onde que daria pra gente... Deitar, né? Não dá, aparentemente Será que é a cidade principal? Ah, não É Grannis Ah... Ok Aqui é o... Tá, entendi Ah... Cara... Ferrou... Ah, deixa eu ver isso aqui É... Cara... Não sei Não sei Tá Caraca, cara Ferrou muito Vamos que vamos então Vamos morrer, né? Tipo... Estranho, cara Estranho porque... Cara... Por que que tá fechado esse bagulho? Por que que... O principal... A gente trouxe um cara pra cá Por que que ele quis vir aqui Sendo que o forte... É... Fechado? Não... Não faz muito sentido pra mim Meio estranho isso no caso Mas... Mas... Ah... Opa Ah, ok Ela só deu uma descrição ali do que é Deixa eu usar isso aqui Beleza Cara, dá pra gente pegar um... Isso aqui? Ah não, isso aqui é explosivo Tá Cara A gente tá muito ferrado A gente deixou o carinha por aqui Assim... Deixa eu ver o mapa, cara Tá, vamos dar a volta Vamos tentar... Cara, só deixa eu ver uma coisa aqui Tá, aqui a gente encontrou o dragão Acho que é aqui Assim, mais ou menos Vamos tentar dar uma volta Aqui assim Porque... Às vezes tem alguma coisa interessante, né? Hum... Cara... Eu não sei Eu sei que tá... Tenso aqui Porque... Eu sei dos perigos Que... Caraca, mano Não faz isso Oxi Tá É... Cara, vai ter fight mesmo? Beleza Vamos ficar... Próximos Beleza Vamos matar eles aqui Cara... Esses bichos aqui Eu acho que eles são mais fortes A noite Mas eu não... Eu não posso dar certeza Eu tenho quase certeza Mas não vou dar certeza, né? Mas é essa impressão aí que eu tive Opa Beleza Vamos bater aqui Cara, acho que dá mais dano assim, né? Opa Não vai fugir não, filho Legal Ah... Tem uma ali Caraca, mano Não acerto uma Ae, boa Só tem que tomar cuidado Pra não andar muito Por aí Caraca E aí Encontrar o que eu não quero, né? Caraca, mano É, rapidão, velho Eu queria saber como que ele dá essa rolagem aí Isso que eu queria saber Opa, healing Vamos lá, vamos lá Healing Ae, boa Legal Ah, tem uns macaquinho aí Ah, cara Vamos pro outro lado Vamos pro outro lado que tá melhor Ai, caraca Vamos lá Vamos usar aqui os skills, beleza Ok Será que só vai ser esse? Ah, mas eu sei que esses bichos estão... Fortinhos, né? Cara, achei que tem uns bichos lá, mas vamos correr aqui Deixa eu ir pelo canto, cara Ah, esse aqui é um Goblin comum, já Já ta ficando de dia Legal Cara, se eu segurar isso aqui Caraca Cara, eu acho que Esse item aqui a gente precisava Pra fazer alguma coisa Não sei o que que era, mas Acho que tinha alguma coisa que usava Vamos tirar aqui a nossa Lanterna Porque eu não quero ficar gastando energia É, energia que é isso Sem ficar óleo Bem simples Então deixa eu ver o mapa aqui Tá, ali é da volta Tem um buraco ali no mapa Que não deve ser um buraco de fato Caraca, eu não tenho transporte pra cá Deve ser alguma outra coisa Ah, ali a resposta é um lago Tá O que que tem aqui Cara, qualquer coisinha assim Meio avermelhada eu to com medo Velho Tá achando que é um dragão louco Eu não sei no caso Isso é um negócio que eu realmente não sei Porque eu tenho Pouca noção de De conteúdo que esse jogo tem Como que funciona e tudo mais Embora eu tenha pegado aí algumas dicas Com o meu amigo É E tenho visto também Alguns conteúdos É Online mesmo Mas eu vi só Mais coisas assim Mais básicas Tipo equipamentos e tal Mas Eu não sei Eu não sei por exemplo se tiver vai igual Teve o dragão Eu não sei se eu voltar daí um tempo Ele tá no mesmo lugar ou não Porque faria sentido ele estar próximo Se Se aqui é a morada dele Mas não faz sentido ele Exatamente Isso aqui é só um galho Não faz sentido ele estar Exatamente no mesmo local né Deixa eu dar uns Ai errei mano Caraca Não estou acertando nada Beleza Vamos lá Eu vou ficar atacando aqui assim De boia na lagoa Ai caraca mano O Hulk já O Hulk já Se ferrou aqui Beleza Caraca Vicença mano Caraca Caraca Ai é complicado né Caraca Deixa eu dar um help aqui Pra ver se os caras me dão Um fogo Caraca mano Ai boa Legal Caraca mano Eles são ruins contra gelo né Congela Ai eles ficam bem fracos Sensacional Mano esse jogo é O combate desse jogo É o que Eu esperaria de um Dragon Age É Do novo né Do Inquisition Ou do Do próprio Skyrim né No caso Eu acho Mas Ah não tem rio nenhum É Vamos pegar esses scales aqui Que eu não sei quais que eu estou usando Parece que o de olho Ah deixa pra lá É Caraca mano Vamos dar uns tiros aqui de longe mesmo Vamos lá Ahn Cara Que que será que tem ali né Vamos dar uma olhada aqui Vamos dar uma exploradinha Será que isso aqui dá pra entrar? Não Não dá Ele não deixa Quando faz esse barulho é porque Opa É Tá Eita Brine Que que é esse brine ai Ah ok É um É um efeito Só pra você não ir na água Não beleza Achei que era um monstrão Pelo jeito não é Opa Isso aqui é um Peixe mesmo Acerta um Caraca cara Caraca cara Deixa eu usar um desse aqui assim Fazer um Overkill ali Não Caraca acho que não da velho Vamos pegar um peixe Pega o peixe Seu peixeira Peixeira assassino Beleza Caraca mano Da pra ficar pegando esse peixe ali Engraçado É Tem algum cara aqui Rest Camp É agora que eu preciso né Essa porcaria Ah Beleza Tá Falou que tem um monte desses dai Espalhado e tudo mais Esses caras te ajudam Ah Dá pra Mexer nos skills Nos aumentos Dá É Dá store nos itens Tudo mais Interessante Que que é esse cara aqui Ah Um guarda na casa Tá Ah Esse cara veio pra ajudar o Arisen mesmo Ok Ah Legal Vamos ver então É Mano Eu não vou enviar nenhum item eu acho Mas deixa eu ver aqui Skills É Espada não né Tem que tomar cuidado disso Back kick Ah Cara Interessante esse mas Não sei Ah Vamos ver aqui o que mais tem Shield Não Bow Deixa eu ver aqui Site Outments Cara não sei se isso daqui é um skill Eu tô achando que não é né Porque ele tava falando Aument Não sei Ah Sei lá Deixa eu ver esse aqui Ah esse aqui é um upgrade Tá Tá Vou deixar por ali Só pra dar uma olhada aqui nesses aumentos Ah Cara esse aqui Ok Esse aqui até que é bom na real Ah Mais stamina só que só a noite Cara esse é bem bom né Cara esse aqui também Esses dois são bons Só que mano só a noite porque a gente é É Assassino E assassino ele Ele coloca mais na As coisas pra noite né Deixa eu ver esse aqui Ah Cara Interessante Ah Sword Mace skill Cara Tá de sacanagem né Ah Vai ter mais um deflect não Isso aqui é shield Caraca cara É Não sei Cara esse daqui talvez fosse interessante Mas eu acho que eu prefiro Esse back kick Só Opa Pera ai Oxi Cara Entendi Será que isso aqui é outro skill Cara deixa eu passar isso aqui Cara Tô achando que é outro skill Ah Cara Isso aqui eu não sei se eu passar se eu tenho que Não é Eu tenho que usar no quadrado triângulo no bolinha junto com R1 né Cara eu vou passar esse aqui Estamina Estamina E esse aqui Esse aqui é bom porque é sempre Beleza Deixa eu ver a Moria Nossa Moria não vai ter coisa hein Ah Pera ai Deixa eu Ver os meus skills aqui Não é espada não Daggers Deixa eu ver Tá Não tem nenhum aqui Beleza É Skilled Art Tá É o bolinha Tava Ah Cara não lembro qual que era que tava Ah é aquele que perfura Tá legal Augments Ah é tem que colocar os Augments Esquistes Beleza Vamos dar a Learn skill agora com a Morgan Que os outros não dão Só dou a Morgan e o nosso né Principal Principal e o Bro principal Cara Deixa eu ver o que é isso aqui Eita Uh Interessante Botar fogo nos caras Caraca Mano Legal Não Bem legal Na real Deixa eu ver aqui Cara Esse é bom Esse é bem bom Na real Deixa eu ver o que é isso aqui Ahn Eu não sei o que é esse Death Door aqui Então sei lá Deixa eu ver Cara Esses trecos que precisam tomar dano Eu não curto muito Vamos fazer esse aqui Beleza É Cara É o seguinte Eu acho que eu vou passar os trecos de gelo dela E deixar o cara com fogo Que ele tem um negócio de fogo Aí eu posso passar gelo no caso Tipo esse aqui E Talvez um Desse aqui Não sei Dark Energy Não sei Não sei É Vamos fazer lá fogo e dark Ahn Então deixa eu ver Esse High Frazzle Frazzle Acho que é Deixa eu ver o que é isso aqui Ahn Cara isso aqui Eu não entendi Eu acho que o cara toma mais dano Humm Cara isso aqui é pro cara não usar magia interessante Deixa o cara cego Cara eu vou usar isso aqui que deixa o carinha cego Ahn Deixa eu ver o que é mais Ahn Ao invés de deixar ela com fogo e gelo Que o cara tem fogo Eu vou dar dark então Vai deixar ela com gelo e dark Beleza Acho que tá bom o suficiente Vamos dar aqui os bagulhinhos pra eu usar Então ó Esse Fraggle Tá? Deixa eu ver esse aqui Ahn Caraca mano Isso aqui é Complicado Tá Fireboom A gente vai trocar por darkboom E aí deixa eu ver A gente só tá com Um skill ali que a gente precisa Porque o fireboom eu não vou usar É Deixa eu ver o que é isso aqui Isso aqui é healing Não é bom cara Ahn Cara isso aqui também é bom Cara não sei Deixa eu ver esse aqui Cara eu vou passar esse aqui velho Eu vou deixar ela assim Como é que não tem mais coisinha pra colocar né Tinha que ter mais que 6 Mas sei lá Whatever Beleza Vamos conversar aqui com Opa Tem uns itens aqui Ok Vamos conversar com essa Ah é um cara isso Ok Dá pra gente comprar e vender coisas Ah vende peixe também Tá O peixe eu não vou vender Que eu quero ver o que dá pra fazer com o peixe Ahn Caraca Será Acho que não Opa Acho que não porque é muito pesado Ahn tem materiais Ok Cara o que é isso aqui Ahn 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 Interessante cara Isso aqui Será que vale a pena cara Eu vou comprar Eu vou comprar Porque sei lá né Vai que é Beleza Aqui Ahn Cara Nossa acho que é esse Não é Nossa é esse Esse daqui Dá mais Caraca mano Beleza Cara É sacanagem isso né É bem sacanã Eita Os bagulho local Caraca Isso aqui é no estilo hein mano Deixa eu só ver aqui que eu não tava vendo os status Isso aqui dá mais força A gente não quer força Eu queria destreza isso sim É os status não são tão bons O estilo esse aqui é o melhor Mas não dá status bons não Ok Ah eu falei num vídeo aí que eu achava que O negócio quando tem só uma mão Que é o que tá igual o nosso Que ele não dá os pontos e tal Eu não Eu procurei eu não achei nada disso Porque por mim eu usava um desses daqui Tipo igual sei lá vai esse aqui É bem parecido até E Mas nas duas mãos né Mas sei lá cara Eu não consegui achar Então Não sei Ahn Cara Eita Interessante Então sei lá né Se eu não consegui achar É Ah Checkout já Beleza Vamo Vê aqui Deixa eu ver Esse aqui já é melhor né Tá Vamos usar esse aqui Equipe Ok É Que mais que a gente comprou Mais nada Tá Ahn Atinge equipment Cara ele não faz enhancement Tá A gente comprou wake stones E aí tá falando aqui Que pode Vê o O Bro Pra Pra essa vida né De volta Ahn Tá Muito raro Blá 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 Só pode ser usado uma vez Ok Ok Se você pegar o suficiente Eles auto Caraca Eles automaticamente se juntam Interessante Cara é o seguinte Eu queria ver aqui Alguma coisa que eu Ah sim O peixe Opa Eu dei bolinha Não era bolinha Deixa eu ver aqui Combine Eu não sei o que que dá pra fazer Aqui com ele Ahn Cara vamos fazer um desse aqui Eu não sei o que que é isso Meteor greenwash Tá não dá pra dar combine Ahn Tá muito healing pelo jeito Pelo jeito é bastante healing mesmo Dá pra dar combine aqui Cara dá pra dar combine aqui velho Outent greenwash Beleza Ok Vou fazer mais aqui Legal É Vou fazer um aqui também Ótimo Beleza O que que é isso aqui Não Esse acho que não né Um pouco Ahn Sei lá Tá Eu vou dar esses aqui Pra Morgan Beleza E eu vou dar Três desse Ahn Dois desse Pra ela Ok E vou dar um pro hook Beleza Aí deixa eu ver aqui o que eu tenho O que é isso aqui Ahn Tá Por tempo não Não quero Por tempo não quero Ok Esse aqui faz o que? Tá faz alguma parada louca Eu vou fazer esse aqui? Dá legal Ok Não sei pra onde ele foi Aqui Ahn Tá Esse aqui é um bagulho tóxico Cara Vamos fazer isso aqui Pra ver o que é Spicy motion tea Onde que fica isso? Curativo Ahn Interessante Tá Vamos deixar isso aqui com a Morgan Beleza Então Vamos dar um save aqui Eu ver ali que tem a pedrinha Eu não sei se eu tenho que entrar na pedrinha Pra ativar ela Alguma coisa assim E como eu não quero trocar de cara Eu só vou Passar aqui É Eu acho que é só passar do lado mesmo Beleza Cara É Não sei Ali tem coisas Ah, aqui é pra voltar aparentemente Tá, vamos pra cá Vamos ver o que que tem aqui Tem uma maçã Ahn Ahn Cara, vamos só aqui pra liberar Opa Temos um chest ali Ok Vamos pular aqui Pra pegar esses chestzitos Cara, aparentemente a gente liberou aqui o mapa nessa parte Deixa eu só dar uma melhor olhada É, aparentemente sim Ok Fazer o seguinte galera, eu vou terminar o vídeo ali No acampamentozinho E aí próximo episódio a gente continua A gente tenta voltar lá pra cidade principal e tudo mais Mas, pô, se vocês curtiram o vídeo Deem like, deem favorito Comentem aí também Deixa eu sair aqui pra Pra luz Comentem aí também se vocês quiserem, obviamente E claro, se vocês quiserem também se inscrever no canal Eu agradeço bastante Mas era basicamente isso Então galera, como eu disse Espero que vocês tenham curtido o vídeo E é isso aí Vou ficando por aqui Valeu Falou